Fala galera, tudo bom com vocês? Zik na área, mais um vídeo de unboxing digital, abrir 15 pacotes de escuridão incandescente do último vídeo, quem viu, eu peguei uma carta que eu queria demais, demais, demais. Quem é novo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar o joinha, curtir, compartilhar, chamar os amigos, quem está vindo aqui sempre, muito obrigado, muito obrigado, alguns vídeos eu esqueço de agradecer, mas vocês sabem o quanto que eu sou grato pela presença de vocês aqui, vocês têm me ajudado, muito, 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 gratidão, e quem quiser ajudar ainda mais o canal, link de afiliado aqui na descrição do vídeo, comprando qualquer coisa lá, carta, jogos de games, celular, computador, qualquer coisa, qualquer coisa, você vai estar ajudando o canal, porque eu ganho uma porcentagem, e aí é mais conteúdo, mais sorteio, mais tudo, beleza? Vamos para o que interessa, vamos abrir aqui, ó, 15 pacotes. Estão acabando meus pacotes, mas eu vou providenciar mais, beleza? Tá chegando aí, voltagem vívida também, é por isso que eu quis desafogar um pouco esses pacotes aí de escuridão incandescentes, vamos ver o que que nos aguarda, o que nos aguarda, pessoal. Vamos lá, go for it. Uh, Muk? Foi reverso ou é raro? Não, ele é raro só, ele não foi reverso não. Muckzão, Rossi, Tetherflame. Ó o Funkão rola lá embaixo. Campadio, lalalalalala. Show. Legal. Bem legal, bem legal, bem legal. Então, uma flame bacana. Mr.Mime, Lanatones, Pampu, foi reverso. Ok. Qual será que ela vai ser a carta VMAX que vai vir ouvir, hein? Dar tricks com o Rowlet. Um gote L. Legal. Bem bacana, bem controle, assim. Depois eu vou dar uma olhada para ver se dá para usar essa mina no deck. Faltam dez pacotitos. Dez. Scovette for reverso. As cartas normais eu não passo muito por elas porque, acho que, senão eu fico muito cansativo o vídeo, muito longo. Não faz sentido ficar passando carta por carta, né? Não faz sentido ficar passando carta por carta, né? Não faz sentido ficar passando carta. Bem legal. Bate no banco, uma da trinta. Pô, é show de bola esse Pokémon, cara. É bem legal. Pena que é fraco. Sim, em termos de HP, né? É um evolutivo, centro ponto de vida da Eletric, ó. Olha o Toxic, foi reverso aí, ó. Fofinho. Tá triste, tadinho. Faltam seis pacotinhos. Seis. Shellmet, foi reverso. E... Iiii... 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 Acho que parou na Eternatus, hein? Do outro vídeo. Dracozolt. Bah! Já tô com três desses. Daqui a pouco vou começar a trocar, cara. Tô criado o dado com o pronúncio aqui agora. Se dobram vir, segundo, trocado. Iiii... Ele não é lá grande coisa, mas... Assim, eu pelo menos não vi ainda um deck usando ele, mas... De repente, com aqueles decks que botam Poison de seis, eu acho que ele pode ser legal. Tô fazendo troca, né, com aquelas energias da aqui lá. Bem legal. E isso aqui é legal porque impede que eu... Ah, eu acho que é bom sim. Tô falando besteira. Se tu tem um combo com Poison, dá pra fazer um... Uma coisa, umas jogadas legais. É, que eles Poison que dão três, dão seis, é um bom dano. E aí ele impede de recuar. Faltam... Três. Três pacotinhos. O outro pacote não vem nada demais. Eu dei uma... Avançada. Acabei me... Empolgando com o eslobo. Outro cuidador. Rowlet. Suicã? Suicã. Suicã Foil. Ele é o meu terceiro Foil. É o mesmo do deck. Ih, eu acho que esse é o último, né? Não. Faltam dois. Eu me empolgo, aí eu vou fazendo um monte de besteira durante a gravação do vídeo. Ai, Dragon. Mas esse não é o Dragon Foil, não. É o meu terceiro. Muito bom. Vou abrir mais o último pacoteio. Pacoteio. Ó, Zulus Day no Dragon e o Gridente. Cara, eu já vi um deck muito chato com esse bicho, cara. Cara, ele é muito chato esse bicho. Eu já vi um deck muito chato com esse bicho. É muito chato. Então, obrigado pela minha companhia em mais um vídeo nesse canal. Tamo junto. Uma ótima semana pra vocês. Quem é novo, compartilha. Se inscreve. E tamo junto. Obrigado. Valeu.